Ora bom e sejam muito bem vindos a mais um episódio de Magisite No episódio de hoje nós vamos tentar ganhar E sim, eu sei que eu tento sempre ganhar Mas não, vamos tentar ganhar a sério Verdade que eu estou a usar magia e não estou a utilizar a minha barba espetacular Mas isso é por razões que não só tocam ao jogo em si Mas porque, eu pensei, nós estamos com este minion O minion é o minion de sempre É o minion que nós utilizamos para ganhar poder Basicamente, que nós utilizamos quando queremos fazer uma boa run com muitos níveis Aliás, com muito poder porque ganha um nível em cada fator, em cada setor Por cada nível que nós subimos, verdade? Mas estou com um chapéu ligeiramente diferente Este chapéu faz com que haja uma hipótese da... Daquela... daquela criatura que é uma mãe gigante Uma mãe aranha gigante No nível roxo Aparecer, há uma probabilidade dela aparecer em qualquer nível E eu pensei, isso pode ser uma coisa boa Se eu quiser fazer, de facto, alguma coisa que esteja mais ligado com... Mais ligado com... Experiência Por isso, se eu quiser muito XP Faz sentido que eu derrote várias vezes o mesmo boss Ou aquele boss Para ser ainda mais específico Certo? E eu depois pensei um bocado e disse Certo, está certo Ricardo Parabéns, está certo E decidi, então, fazer... Utilizar este chapéu Por isso, vamos ver se ele aparece Alguma vez Isso era porreiro Porque eu quero que ele apareça Mas não posso garantir nada Só que eu gostaria Que ele aparecesse Por isso, já Vamos esperar Vamos esperar ganhar alguns níveis à conta disso E vamos Ver como é que isto corre Já estamos em nível 3 E por isso, isso parece-me ser um bom presságio Ok Nós vamos pegar nisto Devemos fazer isto Ótimo Ui BAM Filho da mãe Ok, bora lá Pinhemos aqui metal Coloquem o meu objetivo Agora Muito sinceramente Fazer Armadura E eu não sei que tipo de armadura Muito sinceramente Não sei se quer algo mais mágico Ou algo mais Força Porque muito sinceramente Podemos ir por qualquer uma das vertentes Se bem que magia se calhar Não é a melhor opção Porque nós precisamos de mana Para carregar Mas se calhar Se eu tiver mana suficiente Não preciso de De estar tão dependente Para além de que Vamos Como estão a ver Agora estamos a apanhar bastantes cogumelos Por isso Eventualmente Isso pode não ser um problema Mas talvez Inicialmente seja melhor Investir numa armadura De De Força Ou para mili Não tenho incerteza Mas acho que é por aí que eu vou Já Provavelmente Até porque não tenho outros materiais Aliás Não tenho os peles necessários Para fazer Ok Oh não era isso que eu queria fazer Ricardo Ok Bora lá Ok E Bem Feito Ótimo Genial Eu nem sei como é que ele aconteceu Mas está bem Ok Um Dois Clairvoyance E nós recuperamos mana Ótimo Sim senhor Agora que nós não precisamos de recuperar mana Nós recuperamos mana Mas pronto Não interessa Vamos seguir para Para aqui Não nos interessa Provavelmente Ir para o outro lado Por isso Vamos simplesmente para aqui Aqui vamos tratar Do Ironite Ironite tratado Nós vamos utilizar aqui Para fazer uma lâmina Não vale a pena Fazer espadas Porque temos este machado gigante Como tal Não vale a pena fazer Nada desse género Vamos vender isto Vender isto Fazer isto Vender isto Isto Junta com isto Isto está feito Ótimo Ok Agora vamos fazer poções Poções Juntam-se a estas Feito Ótimo Isto aqui Vai fazer uma peça de armadura Isto aqui não consegue fazer uma peça de armadura Isto aqui não serve para nada Está ali um pelt Um pelt é sempre melhor do que nenhum Vamos fazer isto Vamos fazer armaduras Vamos equipar-nos Vamos esperar que apareça Uma mãe Daqui a bocado Ok Vou fazer isto Ok Ótimo Feito Mais HP Mais 3 pontos de HP Se não estou enganado Só que eu baixo Dar Não prometo nada E vamos ver como é que isso corre Aqui embaixo Um Dois Feito Ok Muito material Isto é bom Para mim Ok Ok Vamos despejar Tudo E depois vamos despejar Ótimo Pronto Agora estamos com o clairvoyance A mandar Diretamente a ver se conseguimos Fizer alguma coisa de interessante Enquanto estamos a recuperar Muita mana Oh Deus do céu Quantidade de dano que ela absorve É estupidamente alto A sério Ainda Ela está viva Ela está viva Eu vou dizer que é uma ela Ok Eu já estou farto de não saber qual é o sexo dela Ou dele Por isso Oh a sério Tu levaste mais Oh Deus do céu O dano Tu levas Tu levas demasiado dano para o teu próprio bem É o que eu tenho a dizer O que é que está ali E Iron Knight Ah eu quero Iron Knight E também gostava de receber pedra Por favor Ok Muito obrigado Ok Carval não é preciso Ou é Não tenho carval Ah está ali o Ah a sandália Ok Era isso que eu queria ter Era isso que eu queria saber Ok 1 2 3 Ok Vamos não fazer isto Vamos fazer isto Ok Ok Ótimo Sim senhor Por favor Dá-me só experiência Muito obrigado Ok Agora vamos aqui Deste lado Olha lá Ótimo Feito Estão a ver Estão a ver Bastante simples Quando nós queremos Isto é bastante simples Se calhar não Ah Ok Ok Vamos só Aqui este lado Para apanhar isto Ok Anda cá Ótimo Não vamos apanhar Aquela experiência Não vale A pena Vamos aqui Curar-nos Sei que estamos Numa situação Perigosa de vida Mas não é preciso Estarmos assim Demente tão preocupados Ok Ótimo Feito Genial Não Ok Um Dois Um Dois Agora vamos Aqui atrás E Ótimo Feito Não sei como é que Ele torta Ah porque provavelmente Já tinha dado dano Eu ia dizer que não sabia Como é que tinha Matado só com um hit Mas provavelmente Já lhe tinha dado dano Eu é que não sabia Que lhe tinha dado dano Ok Já está feito Estranho Vamos até aqui Aqui é mais simples Aqui é mais escuro E não me risco Em suma não me risco tanto Aqui algo bastante positivo Ok vamos apostar agora um bocado na magia Vamos fazer um bocado de Ah magia Por isso Temos isto E três Vamos fazer isto Não sei muito bem porquê Mas Já provavelmente Vamos fazer algo como isto Pelo menos Tenho mais Vida Agora Fazemos isto E fazemos também Ah borreiro Eu não sabia que tinha este trait Ainda bem que tenho Melhor do que não o ter Ok Vamos ali acima Aliás Antes de mais Aliás Antes de mais Antes que eu comece A desperdiçar Poções Desperdiçar entre aspas A usar indevidamente Porque me podia estar A curar com comida Já não vou utilizar Outra poção Ou uma outra poção Peço desculpa Mas Correta sim Ok Ótimo E isto Junta-se a isto Feito Lindo Ok Agora vamos ali A Taylor Onde é que está Taylor Swift Ha ha Piadas Taylor está ali Ok Pegar nisto Pegar nisto Ótimo Pegar nisto E fazer um capacete Capacete mágico E agora tenho Mais poder mágico Mais e sempre Por bom Nestes casos Por isso Entramos Vemos quem é que Nós temos aqui Para nos enfrentar Ninguém de especial Por isso Fazemos assim Ótimo Perfeito Um Que hit KO Vamos saber Ok Ótimo Aqui Utilizamos o nosso machado Para matar estes gajos Porque não vale a pena Utilizarmos outra coisa Ótimo Sim senhor Eu não sei porque Que escolhi A melee Eu não gosto muito Das habilidades de melee Gosto mais das habilidades De magia Mas pronto E sim Porque sei O que é que isto faz Isto é um salto grande Não Não pode ser só isso Não Também faz chamando Uma espada A prender Eu não vi espada nenhuma Mas está bem Se vocês o dizem Ok Não estou a apanhar pedra Por que é que eu não estou a apanhar pedra Isto é fora Pedra Ok Destruímos aquele gajo Ali ao fundo também Só pelo sim Pelo não Ok Eu não sei como é que eu Ganho Matei Porcos Mas Ok Eu não me lembro De fazer nada Àquela atitude Ah Não Ficha senhor Estes gajos Ou um gajo Assim do género Ok Ah Uh Viram Aquele salto Foi demasiada sorte Não é o que eu tenho a dizer Agora vamos aqui Partimos pedra Deste lado Vamos ali acima Oh Se é não vamos Não vamos É Ganhar a experiência Nunca fez mal a ninguém Ok Ótimo Ótimo E ganhamos os Monster Peltz pelo caminho Não foi bem pelo caminho Foi exatamente ali Mas Vocês percebem o que eu quero dizer Ok Não Não Go fuck yourself Go fuck yourself Go fuck yourself Vai lá Ótimo Agora tu morres Muito obrigado Há ali mais alguém Só aqueles dois bichos Não vale a pena Entrarmos por ali Vamos diretamente Vamos Vamos Simplesmente Chamá-la Porquê que tu me ignoras Sempre Impressionante Aquele gajo Tem um desrespeito Por mim Vou utilizar A clairvoyance Ok Aqui Quero vender Primeiro que tudo Isto sem dúvida nenhuma Isto Por isso Vamos Simplesmente Fazer aqui Um Dois Três Temos Isto E agora Temos ainda mais Ataque Se bem que Continua a ser Influir a nossa magia Curiosamente Não me lembro de fazer Nada de especial Para ter magia alta Estranho Muito Muito Estranho Ok Vestirem em frente Não temos fome Temos porreiros da Silva Nossa A clairvoyance Está ali Cheia Outra vez Por isso Vamos Simplesmente Andar Tchau